Seguinte, Sweatcoin lançou aí uma nova página para o seu jogo NFT, o Sweat Hero, onde essa página traz mais detalhes a respeito do jogo em si, a questão ali de jogabilidade, os detalhes do NFT, como é que vai funcionar ali tudo dentro, enfim, uma série de informações e o objetivo deste vídeo aqui é trazer então estes detalhes pra você, esse aqui é um jogo que tem tudo pra ser um dos, se não o maior jogo NFT de 2023, então tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. Inclusive, este vídeo que tá saindo no dia 1º, então, antemão, um feliz ano novo aí pra todos vocês, então vem aqui comigo, vamos conferir este vídeo aqui até o final. E o melhor e mais lucrativo robô do mercado de criptomoedas você encontra no primeiro link da descrição desse vídeo, e lá estarei te apresentando esse top robô que te permite ganhar dinheiro diretamente em seu celular no completo piloto automático, ou seja, você pode ganhar dinheiro enquanto dorme, trabalha, come ou viaja, e o mais importante, de forma 100% segura. E não, você não precisa ter conhecimento sobre o mercado de criptomoedas ou mesmo análise técnica, você pode simplesmente colocar o robô para escolher as melhores e mais lucrativas moedas pra você, bem como os melhores setups. Ah, mas eu quero escolher minhas próprias moedas, montar os meus próprios setups. Você pode sem nenhum problema. Vale lembrar que esse robô já fez vários de seus usuários lucrar 10, 20, 50, 100, 200, 500 mil por cento de lucro em um curto espaço de tempo. E é esse mesmo robô que você tem a oportunidade de conhecer através do link da descrição do vídeo. Opa, tudo bem? Diolvão Lopes aqui pra mais um vídeo do nosso canal. E nesse canal aqui compartilha o meu conhecimento sobre o mercado de criptomoedas pra te ajudar a entender ele e, claro, a ganhar dinheiro. E como a gente sempre traz detalhes acompanhando de perto aqui o projeto Sweatcoin, a gente já vem acompanhando já faz uns dias o jogo NFT, o Sweat Hero, onde eu já trouxe aqui algumas prévias pra vocês, mais esse vídeo que vai ser um vídeo bem mais completo, onde eu vou estar te mostrando aqui como é que vai funcionar a jogabilidade ali dentro, como você vai fazer pra participar, né? Poucas pessoas vão ter a oportunidade de começar nessa versão beta, enfim, vou trazer todos os detalhes e sim, você pode jogar gratuitamente, é um jogo que você vai de fato ganhar dinheiro. Por quê? Porque você vai ganhar o token Sweat, ganhando o token Sweat você pode vendê-lo nas corretoras, enfim, então trago todos os detalhes desse jogo pra você. Questão de jogabilidade, questão dos NFTs, quais são os detalhes ali dos NFTs, quais tipos de NFTs, enfim, vai ser um vídeo bem completo. E vamos já subir aí 100 hashtags aí com hashtag Sweat Hero, pra gente subir essa hashtag e com isso eu entendo que você quer mais conteúdo sobre este top jogo. Então já comente aí, ó, hashtag Sweat Hero. Então vamos aqui agora conhecer mais detalhes deste jogo NFT. Então vamos lá, já vim aqui pra tela do meu computador, esse vídeo vai ser bem diferente porque eu preparei todo este material aqui de apresentação dessas novidades aqui do jogo Sweat Hero e uma pegada diferente, né? Em mapa mental é uma nova pegada que eu quero trazer aqui pro canal, inclusive deixem nos comentários se vocês curtem esse tipo de aula, né? Esse tipo de vídeo pra eu saber o feedback de vocês, tá? Então vamos lá, Sweat Hero Beta, a batalha de passos começa. Então aqui eu vou te apresentar desde o extremo básico a funcionalidade do jogo até os pontos mais específicos e mais avançados. Então a base é a seguinte, ó, jogue com um Legend NFT contra outros para ganhar Sweat Extra. Então essa aqui é a base do jogo. Você vai precisar ter um NFT para então começar a fazer, a jogar este jogo. E no decorrer do vídeo eu vou estar te mostrando como é que você vai fazer pra ter então estes NFTs. De antemão eu já falo que vocês vão ter gratuitamente os NFTs iniciais, beleza? Então basicamente vai ter aqui você, né? Tem aqui inclusive um exemplo de um jovem rapaz aqui que vai então ter aqui a sua adversária, essa mulher. Então basicamente ele vai ter o NFT dele exclusivo, ela vai ter o NFT dela exclusivo e quem dos dois ganhar vai então receber o prêmio que é o quê? Que é Sweat, né? Que é o token Sweat. Então é o que eu falei, vai ter o token do ecossistema que é o Sweat e vai ter esse sistema de batalha, que é a junção de passos reais com passos virtuais. Então quem ganha a batalha ali diariamente vai então ganhar Sweat. Então é uma pegada bem simples de entender. Uma pessoa contra a outra, cada um com seu NFT. Claro, o NFT vai ter vantagens um sobre o outro por conta da questão de raridade, o nível que ele tá, mas você vai entender tudo direitinho. Então essa aqui é a base simples do jogo, tá? Então vamos lá. Regras de batalha. Como é que vai funcionar então o jogo? Sua pontuação é baseada em seus passos físicos e nos passos virtuais que você ganha com o seu Ledges NFT no jogo. Então são três etapas pra você fazer esta jogabilidade aí. O primeiro passo é você caminhar, é o que você já faz normalmente, tá? Ali juntando o teu aplicativo Sweatcoin com a carteira Sweat Wallet. Lembrando, todo este jogo aqui vai funcionar no ecossistema Web3, ou seja, lá dentro da Sweat Wallet. Se você não tem a sua Sweat Wallet ainda criada, vou deixar um card aqui em cima e um link de um vídeo aqui embaixo, mostrando como você faz então a criação ali, baixa e cria a sua Sweat Wallet, tá? Então são três etapas pra você participar do jogo, uma vez que você tem um NFT. Na verdade, tudo vai começar com os passos. Você dá os seus passos. Os seus passos físicos são a pontuação básica do jogo. Então tá aqui um exemplo de 3.200 passos que ela deu. E o jogo em si, jogue Sweat Wallet para recarregar com etapas virtuais. Ou seja, a soma de passos reais que você dá com os passos virtuais, que é o jogo que você vai jogar dentro da carteira. E aí, obtém um total de passos combinados maior do que o seu oponente para vencer o Sweat. É aqui que é onde você ganha. Ou seja, se juntando os seus passos reais, os seus passos físicos, mais os passos virtuais, você tiver no final das contas uma pontuação maior do que o teu adversário, você ganha então aquela batalha. É um jogo bem simples e interessante de entender. Então, batalhe e ganhe. Jogue Sweat Hero para ganhar passos virtuais. Quanto mais preciso você for, mais etapas virtuais obterá. Então aqui já vai entrar no jogo em si, como é que vai funcionar o jogo. Então a gente tem até aqui uma prévia de um vídeo. Vou abrir aqui para a gente assistir junto, tá? Vou fazer um react aqui. Olha só, vou abrir aqui então o vídeo. Isso aqui vai explicar perfeitamente como é que vai funcionar o jogo, tá? Aqui tá o Step, os passos virtuais. E aqui é estilo Guitar Hero, tá? Vão aparecendo ali os passos. E você vai ter que ser o mais preciso possível. Ou seja, conforme for aparecendo ali, você vai clicando. E quanto mais você acertar, mais pontos você vai acumular. Então é assim que vai funcionar a soma de passos virtuais. Então dá uma ligada aqui como é que vai funcionar. Começando, dando Start. Show. Beleza. Aí vai aparecendo aqui, ó. Você vai ter que ir clicando. Deixa eu baixar um pouco mais aqui. Vão aparecendo os passos, você vai ter que ir clicando na tela aqui, ó. No time certo, sem errar. E aí quanto mais você acerta, mais passos virtuais você vai acumulando aqui. Então você vai ter que ser mais ágil do que o seu adversário. Então é bem simples. Um jogo bem simples em sua versão beta, mas é a base aqui do jogo. Olha só, bem simples de entender, né? Então é assim que funciona ali o jogo dentro da Sweat Wallet. Jogue Sweat Hero para ganhar passos virtuais. Quanto mais preciso você for, mais etapas virtuais você obterá. E aí tem então aqui as pernas NFTs, os detalhes dos NFTs, que nada mais é do que um conjunto de pernas. Então, ó. Cada ledges NFT é uma obra de arte única. Sua habilidade de jogo e raridade do NFT determinam seus atributos. Então é um padrão de todo jogo. Então aqui eu trago então para você uma simulação bem simples aqui. Onde tem aqui o NFT e aqui tem então algumas coisas importantes. Por exemplo, tem passos físicos. Seus passos físicos são a pontuação básica para a batalha. Ele será redefinido a cada 24 horas. Então continue caminhando todos os dias para ter mais chances de ganhar. Então, ó. Aqui vai ter a sua soma de passos, ok? Você vai dando passos, vai acumulando. E a cada 24 horas ele se encerra. Ou seja, todo dia você precisa acumular ali para vencer então o teu adversário. Aumente, aumento de passos. Esta é a quantidade máxima de passos virtuais que você pode completar em cada toque perfeito durante o jogo. Que nada mais é do que a tua quantidade máxima, tá? Aqui vai sumando a tua pontuação ali de passos virtuais com relação ao jogo que eu acabei de mostrar. E tem também a energia. Uma batalha usa uma energia. NFTs mais raros tem mais energia. Energia recarrega com o tempo. Que nada mais é do que isso aqui, ó, tá? A depender do nível e da raridade do NFT que você tem, essa quantidade de energia vai aumentar ou diminuir. Por exemplo, este aqui, um raro de level 1, ele tem 3 de energia, né? Você pode usar 3 vezes ali durante o dia. A gente vai entender mais no decorrer do vídeo aqui estes detalhes. Então vamos lá. Aqui é exemplos de alguns NFTs, ó. Temos o comum, temos o raro e o épico. Lembrando, quem vai iniciar no jogo beta vai receber um comum, tá? Onde no beta, a princípio, no comecinho ali, ele não vai ser possível subir de level. Mas depois vai ser possível subir de level. E quando chegar no level 5, efetivamente você vai ter um NFT. Antes disso, né? Ele não será efetivamente um NFT. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui no card um vídeo onde eu explico mais detalhes, né? Sobre o jogo NFT, Sweat Hero. Foi um vídeo anterior que eu trouxe. Esse aqui vai ser muito perfeito para complementar este conteúdo aqui que a gente está apresentando, tá? Então, tem um comum, onde ele tem aqui a quantidade máxima de passos que você consegue ali por cada acerto no clique. E tem aqui a quantidade de energia. Temos, por exemplo, esse raro aqui, onde já é 45, 4 de 4, este aqui que é 100, né? Um épico e 5 de 5, né? Ou seja, 5 de energia. Então, aqui são apenas alguns exemplos de NFTs. Tem um design diferente, tem atributos também diferentes, ok? E aí, eles até informam que mais detalhes, né? Dessa coleção de pernas e próximos níveis, em breve eles estarão soltando. E eu vou estar trazendo aqui para o canal. Então, vale super a pena você estar ligado aqui no canal, inclusive. Eu já quero aqui aproveitar esta oportunidade para falar que é muito importante que você deixe aqui embaixo o seu like, tá? Porque isso ajuda demais na relevância e no crescimento do canal. Eu entendo que vocês querem mais vídeos sobre este tema e eu vou, então, trazer para vocês. Então, deixa aqui, antes de mais nada, aqui embaixo o seu like. Show de bola! E aí, ó, se você finalmente está interessado em testar este jogo, eu vou te explicar aqui como é que você vai fazer para poder ganhar, ó. Ganhe um ticket de acesso antecipado como sorteio de prêmios no Sweat Wallet Rewards ou acesse o nosso Discord para ganhar. Eu vou deixar um link, mas antes de mais nada, vou falar aqui, ó. Para você participar, uma das possibilidades é lá no teu Sweat Wallet que você vai ser sorteado, tá? Inicialmente, quem vai ter as primeiras oportunidades é quem tem iOS e depois vai ser liberado para quem tem Android. Lá no teu Sweat Wallet, na opção de NFTs, você fica ligado porque se você ganhar, receber um NFT lá, esse é o teu ingresso para, então, começar a jogar. Porque vai ter, isso aqui é um jogo beta que vai ser testado e a gente pode entrar antecipadamente e só depois vai ser lançado a público aberto, tá? E tem também o Discord que você pode estar entrando lá e estar tendo a chance de ganhar um NFT e, consequentemente, ter um ticket para começar a jogar. Eu vou deixar o link da página oficial aqui na descrição do vídeo, tá? Você acessa lá e aí você vai ter esses detalhes que eu acabei de te passar, mas também vai ter o link do Discord deles para você entrar lá. Então, ó, de forma bem resumida, esses aqui são todos os detalhes deste jogo, tá? Deu para você ter uma noção bem, bem, bem ampla mesmo, desde os tipos de NFTs, os níveis, os atributos de cada um, a questão da jogabilidade, inclusive você teve ali uma prévia de como vai funcionar o jogo. Enfim, são detalhes bem, bem legais. E, cara, eu já falei aqui e repito, é um dos jogos que tem tudo para estourar aí em 2023, né? Ainda mais se o mercado retornar à alta. Então, é muito interessante esse jogo aqui, vai hypar demais. E quem não tiver aqui dentro vai perder a oportunidade. E, claro, é muito importante que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para que você sempre receba as notificações dos próximos vídeos que eu trouxer aqui no canal sobre o jogo Sweat Hero e vários outros conteúdos que a gente sempre traga aqui no canal. Então, eu espero que você tenha gostado deste conteúdo, espero que tenha ficado claro para você esses detalhes desse jogo e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma